Antes de Deus, Deus para isso ou para outro, eles compreenderam que aqueles deuses não tinham capacidade para se proteger, não ajudavam. Então eles começaram a procurar uma nova religião. Então, quando quer uma religião, não pode comprar, tem que adquirir a religião. Mas as religiões, de onde procedem? De este, de Mesopotâmia, de Medio Oriente. Então, desde lá, importaram a criança, uma deusa, que a versão greca é Tiquei, em português, em greco Tiquei, e em versões rumãs, Fortuna. Pensamos em guerras civis. O Império Romano tinha experimentado uma guerra civis, depois de 2007. E o Império Romano era dividido em dois. Tu és romano, eu sou romano, mesmo ou igual. Mas estamos divididos. E temos guerras civis. Somos iguais. Não sabemos por que estamos eu aqui e tudo lá. Mas uma parte vai ganhar, outra vai perder. Então, o importante é ficar na parte que vai ganhar, não na parte que vai perder. Então, Tiquei, a deusa tem sorte, de fortuna. Então, assim é a deusa, que a deusa é boa, para ficar sempre no lado positivo, não negativo, ou na parte que vai perder. E quando fica com sorte, tem que protegê-la, construindo um castelo. Estima. Essa que acordou, é um castelo. Em que proteger a boa sorte. Tiquei, 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 t